Se foi pago eu não recebi ainda, né, esse dinheiro. Não, não me incomoda porque... Mas você já ouviu isso? Já, muito, mas o que eu tenho é a consciência tranquila. Eu vendi foi o meu tempo, a minha dedicação, a minha competência pra levar o Botafogo aonde eu consegui levar. Eu deito rocha e durmo com a consciência tranquila de que fiz o melhor pro Botafogo. E modéstia à parte, nós fizemos muito, nós fizemos muito. É só lembrar do jeito que era o Botafogo e da situação que o Botafogo tá hoje. Você vai lá no Reinaldo, você vai na Federação. Olha, eu recebi essa semana uma ligação no sábado à noite do presidente da CBF. Eu não, o Botafogo, a nossa importância. Sabe quanto que ele ia ligar se a gente estivesse jogando copinha? Nunca. Então, eu tenho, eu sei do que eu fiz. Outra, então assim, eu tenho a consciência tranquila. Eu deito e durmo, porque eu fiz o melhor que era fazer pro Botafogo. Eu, Valindes, Antônio, todos, dei voz à torcida. Eu, Valindes.